Os moradores do conjunto Veneza Tropical, no Parque Dois Irmãos, estão denunciando um esgoto a céu aberto na região. E esse problema, gente, que vem tirando ali o sossego dos moradores, já faz tempo, viu? E dizem que não aguentam mais. Davi Duran tá aí? Cadê o Davi Duran? Davi Duran tá aí com a sua equipe? Davi Duran foi bater lá, hein? E mostra pra gente toda essa situação e vai puxar a orelha das autoridades. Vem comigo e aperta o leito. Esquina com a poderosa baladeira aqui no Parque Dois Irmãos, não é não, Chachá? Parque Dois Irmãos, Rua G, esquina com a Rua 11. Mas o problema tá aqui nessa rua, em toda a extensão da Rua G. Exatamente. Aqui no Parque Dois Irmãos. Você sabe que aqui é Parque Dois Irmãos, os Dois Irmãos saem fora. Por quê? Por causa da lama. Eita, rapaz. E nem ficou só o parque, cheio de lama. E passa ônibus por aqui, viu? Passa ônibus por aqui, viu? Situação complicada aqui no Veneza, né? Veneza. Vamos chamar logo o Babau? Veneza Tropical. É isso aí. Vamos chamar logo o Babau. Rapaz, quem foi que encontrou esse problema? Ele. Aí. Ligerim, rapaz. E aqui, Chachá, vamos lá. Tem que chamar o Babau. Que é no um. Que é no dois. Que é no três. Vamos lá. Toma. É isso aí. Chachá se transformou em Babau. Você vai acompanhar tudo na matéria. Vamos lá, Babau. Roda a vinheta, menino. Toma. Toma. Seu menino. E aqui, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, rapaz. Menuzinho, rapaz. Comentarista oficial do Hora da Baladeira, rapaz. Menuzinho. O que é que você acha dessa arrumação? Fala aí, menuzinho. Pense numa situação complicada. Seu menino, e aqui é os bueiros tudo entupidos. E tá faltando, na verdade, aqui, que a Cajés vinha dar uma atenção aqui pra essa população. Porque o povo tá, inclusive, pagando taxa de esgoto e sem ter o serviço prestado pra população. Aí fica esse acúmulo aqui de esgotos. Isso aqui são fezes, urinas, que vem das fossas aí e é jogada aqui na rua, na frente da casa da população. Situação complicada, difícil, inclusive, nós temos aqui, qual o seu nome? Erivânia Barroso. Erivânia Barroso. Dona Erivânia, conta aí a sua história, o seu lamento, o seu sofrimento da sua família. Como é que é a situação aqui? Aqui é o seguinte, nós temos aqui um mau serviço da Cajés, chamado fundo de loja, que é a água condominal. Então, quando entopam os esgotos, eles entram dentro da casa. Na minha casa, por exemplo, eu recebo água do esgoto da rua inteira. Porque ele passa de uma casa a outra, eu recebo das casas de trás e entra na minha casa. Então, todo ano, a gente já tá com oito anos quase, eu com a água até o meio da canela. O que é que eles dizem que pode? Água de esgoto. Esgoto. E vindo da casa dos outros. É fezes, é camisinha, é barata, é rato, é aranha, podre. É abandono, nós estamos aqui apaixonados. E a situação complicada da população aqui, e agora eu vou pedir, sabe pra quê? Pro Babau, dá o grito dele aqui, pra chegar lá nos tímpanos das autoridades. Vamos lá, Babau, dá o teu grito aí. Agora, no meio da caatinga, vamos lá. Agora. Fala. Seu menino, olha quem tá aqui. Aqui é o Rô. Rô, a situação do povo tá difícil, né não, Rô? É. Tá complicada, né não, Rô? É. O povo não aguenta mais não, né não, Rô? É. Pense numa arrumação. Seu menino, aqui é muita movimentação de veículos. E também de ônibus. Você vê aí a situação que tá à rua, situação complicada, precária, é uma buraqueira grande. Você vê aí também que tem muito entulho jogado nos buracos. A própria população fez isso. Eu quero, inclusive, que você acompanhe aí, na verdade, imagem, você tá vendo aí? Olha aí. Essa é, na verdade, a situação que fica quando esse entulho é consumido pela lama de esgoto que é jogada aqui, que é descarregada toda aqui. E aí, a situação difícil das pessoas, o povo não aguenta mais. Aqui nós temos mais uma moradora da localidade, que tá aqui com um monte de papel na mão. Como é seu nome? Meu nome é Lígia. Lígia Bizerra. Moro aqui no conjunto Tupamirim, certo? E a situação é essa aqui, olha. Aqui tá desse jeito aqui porque os moradores botaram os entulhos, né? Mas tá horrível a situação. Vamos tentar amenizar a situação. Vamos tentar amenizar, porque o problema todinho é do conjunto Tupamirim, que nós pagamos água e esgoto e não temos. Seu menino, e aqui a vó do Fosso Azol, no cangote do Babau. Aí, rapaz, se o Fosso Azol remete pro juízo, né, rapaz? Pra memória, pra lembrar das coisas, mandar uns comprimidosinho pro Fosso Azol. Lá pras autoridades lembrarem dessa situação aqui que tá complicada, né? Não, vó. Vó, só me rir, ó. Ai, meu Deus do céu. Vem comigo aqui, Matheus. Olha aqui. Nós temos aqui mais uma pessoa e a montoeira de gente aqui. Porque o problema não é só aqui nesse local, não, né? Não. Vem todas na Rua do Veneza. Todas as ruas. E também na creche do meu sobrinho, ali no Mário de Cavalo Martins, ali na Dedé Brasil também. Tá nessa mesma situação? Que tá do mesmo jeito também. E o tempo das crianças pegam a doença. Seu menino, a montoeira de gente aqui tá grande e o povo aqui tá tudo revoltado, não é não? É, gente! O povo não aguenta mais, não, rapaz. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É o babão! Ó, é o babão, rapaz. Ó quem tá aqui. Babão, rapaz, tá aqui. Você já tá por aqui com esse monte de... É o garrafão de água aí, rapaz? Davi Duran, já estou por aqui de antemão, quero lhe dizer que sobre essa questão do Parque Dois Irmãos, você pode guardar a sua poderosa baladeira porque aqui não tem nada de errado. O povo entende tudo errado, Davi Duran. Deixa eu explicar rapidamente. Essa água que vocês estão vendo aí é a fonte de uma água cristalina. Eu vim pegar, eu vim encher meus garrafão aqui, ó. É água, água cristalina, Davi Duran. Parabéns às autoridades por criar aqui essa fonte de água cristalina e o projeto vai ser ampliado pra toda a cidade. O meu secretário está trazendo aqui todo o projeto e eu tenho a prova. Tem a prova daqui, ó. Ele vai explicar aí, ó. É, meu. É, meu. É, meu senhor. 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 Rapaz, você vai levar a carreira do povo. Aqui só tem água cristalina, mas eu babei. Seu menino, aqui no Parque Dois Irmãos, aqui em todas essas imediações, Veneza Tropical, Conjunto Pamirim. Aqui vai dar dancinha, rapaz. Vai. Vai. Ah, tá. Aqui. Babau. Pede, Babau. Pede. Pega, 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 pega. Tome, rapaz. E vai ser a dancinha no um e no dois e no três. Babau de Maestro. Vamos lá. Resolve logo se não tome baladeira. Resolve logo se não tome baladeira. Pense num balé de Babau, rapaz. A dança da baladeira. Rapaz, chamamos a atenção das autoridades. Vamos lá. A cor da autoridade. Corro não aguenta mais não, rapaz. Eu sou o Davi Duran e vai pro Cidade Alerta e vai de baladeira. Vamos lá. Chegou nas autoridades, só que a briga tá feia. Tá um jogo de empurra aqui, viu? Atenção, moradores, é do conjunto Veneza Tropical. Nós recebemos aqui uma nota da Cagesse. A prefeitura até agora não chegou não, né? Não. A prefeitura... Estamos aguardando uma nota da prefeitura também. Mas vamos ler a nota da Cagesse. Pelo que eu tô sentindo aqui, tá um jogo de empurra, né? Um empurrando pro outro a responsabilidade. A Cagesse informa que a ocorrência denunciada trata-se de água servida lançada indevidamente na rua, quando não há rede coletora de esgoto disponível. Os moradores são os responsáveis pelo correto descarte do esgoto doméstico. Vocês entenderam isso aí, gente? Tá dizendo que não tem a rede coletora e tão culpando os moradores. Bom, deixa eu continuar. A fiscalização é realizada pelos órgãos ambientais. Bom, já a prefeitura de Fortaleza, até o fechamento desta edição, não nos enviou uma resposta. E agora tá um jogo de empurra, né? A Cagesse diz que não é dela. A responsabilidade. A prefeitura não se manifestou até agora. Olha a situação, gente. Isso é esgoto, ó. Tá maior podridão, mau cheiro terrível. Mal cheiro terrível. Ali passa moto, passa pedestres, carros, idosos, crianças. Tá difícil, hein? Vamos continuar acompanhando e cobrando, hein? Vamos continuar cobrando aí. Atenção, moradores aí do conjunto Veneza Tropical. Contem conosco. Hora de prestigiar, minha gente.